E aí família soberana, não perca mais nenhuma notícia do nosso Tricolor, já se inscreva agora nesse canal, e ative o sininho das notificações, porque estamos sempre atentos às últimas notícias do São Paulo, e aqui você fica sempre atualizado sobre tudo. David estreou com gol na vitória do São Paulo, e Rogério Senne desabafa sobre a falta de Reinaldo. Assista até o final. O São Paulo conquistou sua primeira vitória no Paulistão, diante da Ferroviária, por 2 a 1. Logo nos 4 minutos de jogo, a Ferroviária assustou o Tricolor quando marcou o primeiro gol da partida. O São Paulo foi em busca do resultado, e na etapa final, o Tricolor mudou totalmente sua postura, foi para cima e contou com gols do estreante David e também de Galopo para fazer o 2 a 1. Lembrando que a virada veio com um jogador a menos, depois que Pablo Maia levou o vermelho. Antes de continuar, já deixe seu like. Não leva nem um segundo, ele é importante para que você não perca as últimas notícias do São Paulo que publicarmos aqui no canal. Obrigado. Após o término do jogo, Rogério Senne voltou a falar da necessidade de um lateral esquerdo. Segundo Senne, depois da saída de Reinaldo, esse setor ficou defasado. Lateral esquerdo de origem, o Eliton é praticamente a única opção. Entretanto, Senne revelou que está testando nomes como Lisiero e a cria de Coutinho Aberaldo. O jogador Patrick, da base, surgiu em algumas conversas também. Mas segundo o treinador, os atletas citados não apresentam as características que o ex-lateral da equipe tinha. Ele destacou a boa construção e a capacidade de dominar a posição com maestria. O clube do Morumbi segue agitado no mercado da bola, porém ainda não há um nome definido. Rogério ainda busca o lateral esquerdo ideal para o time. E agora é contigo torcedor, na sua opinião, quem deveria ser o lateral esquerdo do São Paulo? Deixe sua opinião nos comentários. Isso mostra que você faz parte da melhor torcida brasileira. E fica ligado, logo mais, traremos as últimas notícias do São Paulo para você.